Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos à continuação dos estudos sobre a preparação para o tempo do fim. Hoje estamos no estudo número 6 e estamos num estudo tremendamente importante, tendo em conta as cenas que imediatamente à nossa frente podem acontecer e que podem precipitar o tempo do fim e que têm a ver justamente com a mudança da lei, a mudança da lei de Deus, de uma forma não autorizada e, como a Escritura diz, de uma forma não reconhecida pelo próprio Deus. Mas a isso vamos entrar em detalhes a seguir. Para já, mais uma vez, cumprimentamos o pastor Paulo Cordeiro, que mais uma vez vai comentar connosco este assunto. E assim, como é costume, e para pedir a benção de Deus para tudo aquilo que vamos dizer, vamos começar com uma pequena oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade que mais uma vez Tu nos dás de podermos passar alguns momentos falando, meditando, refletindo na Tua Santa Palavra. Ajuda-nos, Senhora, a podermos entender e a explanar estes assuntos da forma mais clara para que todos aqueles que nos possam ouvir possam entender estes assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, a mudança da lei é colocada aqui mais ou menos a meio deste trimestre, desta série de estudos, e vamos abordar hoje alguns assuntos que são cruciais para entender as espantosas cenas que estão aí à nossa frente, se calhar mais perto daquilo que nós pensamos. Numa primeira introdução e apresentação deste assunto, a Bíblia é muito clara e também muito expansiva até acerca de percebermos exatamente a importância que tem a guarda, a observância da lei e não a sua mudança, que não é uma coisa que vem de Deus. Bom, antes de responder à Tua pergunta, Filipe, só queria enfatizar que o título da lição, e espero que isto aconteça em todos os países do mundo, a palavra mudança está entre aspas. Para dizer o quê? Que na realidade não foi feita nenhuma mudança. Nem pode ser feita, não é? Porque a lei de Deus é imutável, portanto, nenhum ser humano tem autoridade ou capacidade de a mudar. Houve uma tentativa de mudança, mas na realidade a lei nunca muda, porque a lei é um reflexo do caráter de Deus e a Bíblia nos apresenta a Deus como um Deus que não muda. Por exemplo, Malaquias 3.6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13.8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tiago 1.17 diz que nele nem sequer há sombra de variação. Portanto, se Deus não muda e se a lei é um reflexo do caráter de Deus, logo a lei não muda. Portanto, a lei nunca mudou nem mudará. Agora, houve uma tentativa, sim, de mudança da lei e sabemos que essa tentativa aconteceu, portanto, neste período da dispensação cristã, digamos assim, e pior de tudo, essa mudança ou essa tentativa de mudança foi feita por um poder que se intitula a si mesmo de cristão, quando é tudo menos cristão. Então, vamos entrar mais em detalhe, um pouco à frente, acerca justamente dessa mesma mudança, que convém perceber exatamente para escolher a que Senhor é que devemos servir. Ainda antes, eu achei muito interessante que, ao longo de toda a Bíblia, nós conhecemos e reconhecemos a existência de leis de vários âmbitos. Por exemplo, logo no primeiro capítulo de Génesis, quando Deus diz, haja luz e houve luz, nós vemos aqui as leis da física em funcionamento para ordenar o ambiente e o mundo em que nós vivemos. O mesmo acontece no livro de Jó, quando em Jó 28 ele diz, quem prescreveu leis para a chuva e caminho para os relámpagos e os trovões? Portanto, o mundo natural a funcionar debaixo de leis que nós agora conhecemos e conseguimos enunciá-las. Nós, ainda no livro de Génesis, logo no princípio, quando Deus abençoou o casal que tinha criado e disse, fortificai-vos e multiplicai-vos, aqui estão implicadas as leis da biologia, por exemplo, de como gerar um novo ser e criar a família humana. Ou seja, por toda a Bíblia existem leis. E quando nós, ainda logo no primeiro capítulo de Génesis 1, e para nos centrar na lei que nos interessa, nós vemos o Senhor a ordenar ao homem de todas as árvores, poderás comer livremente, mas da que está no centro do jardim não poderás comer, nós vemos aqui pela primeira vez, de uma forma destacada, uma lei de âmbito moral, que é o que nos interessa para agora. Portanto, o assunto hoje não é tanto leis físicas, naturais e por aí fora, mas é mais as leis de âmbito moral. Porque, enquanto que as leis físicas ou naturais, elas estão lá, funcionam daquela maneira, façamos nós o que fizermos, quanto à lei moral, Deus atribuiu-nos a capacidade de escolher se devíamos obedecer ou se não devíamos obedecer. Agora, o que eu acho interessante, não sei o comentário que posto a quer fazer, é que logo desde o início, assim que homem e mulher foram criados, com capacidade de raciocínio, de pensar por si mesmos, foi dada uma lei de âmbito moral. Essa lei de âmbito moral não foi dada no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto dia, porque toda a criação que havia até ali não pode decidir, não pode escolher. Mas foi dada no sexto, assim que aparece alguém, que somos nós, que podia escolher. E, portanto, nós temos aqui dois bons princípios, que podemos, se calhar, começar a partir daqui. Primeiro, Deus deu a lei, disse qual ela devia ser, que depois é explicada ao longo de toda a Bíblia também, mas também deu a capacidade ao homem para escolher se queria obedecer ou se não queria obedecer à lei. A prova de que Deus deu essa liberdade é que temos muitas pessoas hoje que não querem saber da lei moral para nada. Porque, se não tivessem essa liberdade, assim que desobedecessem, Deus enviaria logo um raio e eliminaria essa pessoa. Portanto, o próprio mundo em que vivemos demonstra, claramente, que Deus deu essa liberdade. Agora, esta lei, como quaisquer outras leis, servem para o nosso bem. Portanto, não são feitas para o nosso prejuízo, para a nossa limitação. Pelo contrário, para nós nos sentirmos melhor. Por exemplo, quando nós aprendemos, por exemplo, numa escola de condução, como conduzir um carro, como dirigir na via pública, etc., nós aprendemos uma série de leis, que são conhecidas como o Código da Estrada. Ora, porquê que nós aprendemos essas leis? Precisamente, para estarmos melhor capacitados, para depois fazermos o usufruto de um veículo e de o podermos conduzir na via pública. Imaginem-se se os carros que circulavam, portanto, não respeitassem certas regras. Às vezes vejo vídeos do que se passa em alguns países onde algumas regras básicas da condução não são seguidas e aquilo é uma confusão tremenda, não é? Portanto, todas as leis que Deus criou, e particularmente a lei moral, são para o benefício das criaturas que Deus criou. Nós podemos ver, por exemplo, que o mandamento que diz não furtarás protege a propriedade pessoal. O mandamento que diz não adulterarás protege o matrimónio. O mandamento que diz honra teu pai e tua mãe protege as relações familiares. E por aí fora, quer dizer, de todas as maneiras, sendo que é uma lei de há muito moral, ela vai muito para além daquilo que é essencialmente moral e estende-se a todo o comportamento do ser humano. A premissa fundamental é que a observância dessa lei garantia a felicidade do homem. Estamos a falar de uma altura, pastor, e se calhar convém enfatizar isto, estamos a falar de uma altura que o homem não precisava de graça, o homem não precisava de expiação da parte de Deus. E a garantia da sua vida, da manutenção da vida, era a observância à lei. Portanto, o homem era justificado pela observância da lei, porque não precisava de um remissor e de um redentor naquele tempo. Agora, sabemos logo que no início houve uma quebra da lei, vemos isso a partir do capítulo 3 de Génesis. Aliás, houve um pastor que, curiosamente, disse algo muito interessante. Disse que Génesis 1 e 2 está tudo bem, Apocalipse 21 e 22 está tudo bem, o problema é no meio. E esse meio começa justamente em Génesis 3. E acaba em Apocalipse 20. E acaba em Apocalipse 20, justamente, não é? Com as boas novas... Eu enuncio de outra maneira. Digo que os dois primeiros capítulos da Bíblia apresentam-nos um paraíso, e os dois últimos capítulos da Bíblia apresentam-nos igualmente um paraíso, mas o país restaurado. No meio está a história do pecado. Com certeza. E da salvação. Com certeza. História é essa que começa em Génesis 3, como estava a dizer. E há um detalhe aqui que eu penso que nós devíamos atentar um pouco, até para aquilo que vamos comentar a seguir, que é o quê? Adão e Eva não podiam comer naquela árvore, não vamos agora entrar no pormenor da história, não podiam comer daquela árvore, mas o que é facto é comer. O que é facto é que desobedeceram à lei que tinha sido dada. Quando tu dizes que não podiam, quer dizer, eles podiam. Tanto podiam que comeram, não é? Claro. Não deveriam. Não deveriam. Não deveriam. Não deveriam. De acordo com a lei, não era permitido fazer aquilo. Exato. Mas quando eles fizeram isso, e Deus vem para investigar o que aconteceu, como falámos a semana passada até, depois era dada uma punição, uma sentença. Mas há algo aqui que às vezes falhámos em ver, é que a lei não foi alterada porque eles quebraram. Exatamente. Portanto, isto é depois um princípio que funciona ao longo de toda a Escritura, e se calhar alguém já está a pensar onde é que este raciocínio vai terminar mais à frente. Ou seja, a violação da lei não é razão para a lei ser alterada. Isso acontece quando queremos justificar um bandido. O pastor falou há pouco no Código da Estrada, se eu violar um semáforo vermelho e for culpado o acidente, o governo não vai mudar a lei, que eu tenho que parar no semáforo vermelho para me justificar, para não ter culpa ali. Portanto, Deus não vai fazer isso com Adão e com Eva. Portanto, a lei mantém-se inalterável e mantém-se imutável, independentemente do meu comportamento diante da lei. Sem dúvida. Aliás, no início desta lição, o autor, e muito bem, falou aqui, portanto, sobre, por exemplo, aquilo que Paulo fala sobre a lei em Romanos 7 e fica aqui muito claro, portanto, que Paulo mostra que a lei não é o problema. Onde é que está o problema? Pois bem, o problema está em nós. Portanto, o problema é o pecado e o pecado, particularmente, que está em nós. A lei, como Paulo diz, é santa, é justa, é boa. Portanto, a lei é perfeita, sempre foi e sempre continuou a ser e sempre será. Agora, o problema está em nós porque nós transgredimos essa lei. Primeiro Adão e depois, a partir de Adão, todos os seus descendentes. Porque, como diz Paulo em Romanos 5, um homem pecou e, a partir de aí, pecaram todos. E não há ajuste nenhum só sequer. Claro. A própria existência da lei, quase que em termos filosóficos, é algo indiscutível. Porque todas as organizações, todas as sociedades, em todos os âmbitos, têm leis. Todos os países têm uma Constituição. Se não tiver aquilo, nem sequer um país, tampouco. Todas as empresas têm um regulamento interno, há códigos de conduta. Pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Precisamente para quê? Para criar uma norma, para criar um padrão que todos reconheçam, ao abrigo do qual todos estão, para que o comportamento individual e coletivo possa ser regido por essa mesma norma, para benefício dessa mesma organização. Seria de estranhar se o autor e criador e mantenedor do universo não tivesse uma lei para regular o funcionamento desse mesmo universo. Há uma característica muito interessante na nossa natureza, interessante entre aspas, não tem interesse nenhum, porque é uma característica negativa. mas há uma característica na nossa natureza humana que é a seguinte, há muitas pessoas que, às vezes, quando criticam a lei, só criticam a lei porque se querem, digamos, colocar numa posição avantajada em relação à lei, ou seja, não querem sentir-se condenados pela lei. Mas quando é o inverso, ou seja, quando alguém faz alguma coisa, aí a lei já é válida e serve muito bem. isto mostra que, portanto, no fundo, no fundo, cada um reconhece que a lei, a existência da lei é boa e, portanto, a lei é válida. Até porque, quando há uma divergência, tem que haver uma lei para determinar quem está certo e quem está errado. E, portanto, por essa razão, Deus colocou logo desde o princípio. Mais à frente no tempo, assim que o povo depois passa aqueles séculos de escravidão no deserto, perdão, de escravidão no Egito e vem para o deserto, uma das primeiras coisas que Deus faz aí é vincar na pedra, isto estou a falar literalmente, é vincar na pedra quais são os seus preceitos morais para que o povo possa recuperar não era nada de novo recuperar o que tinha sido perdido durante aqueles anos de escravidão no Egito. Com certeza, para o povo recuperar essa norma de comportamento que deveria ser, portanto, o seu mesmo padrão. Nós podemos facilmente imaginar, Filipe, que no Egito o povo de Israel não cumpria a lei. Ellen White fala especificamente, por exemplo, do sábado em que os maiorais dos egípcios obrigavam o povo de Israel a trabalhar, inclusive no sábado. Aliás, eles trabalhavam os dias todos, ali não havia dia de repouso. Portanto, eles respeitavam o sábado, respeitavam muitos outros mandamentos e, portanto, a lei de Deus não era seguida. O que é interessante e aproveito pegando nesta história da realidade do povo de Israel no Egito para ensinar já aqui algo muito importante que diz respeito à lei. Deus, quando pediu a Moisés e ao seu irmão Arão para que eles liderassem a saída do povo de Israel do Egito, em momento algum Deus pediu a Moisés e a Arão que dissessem ao povo pondo a vossa vida em ordem, guardai todos os preceitos da minha lei e quando vos estiveres a guardar todos os preceitos da lei eu vou-vos libertar do Egito. Isso nunca aconteceu. O que é que isso quer dizer? Que eles foram salvos do Egito sem estarem numa condição de obediência. Eles estavam numa condição de total desobediência. Eles foram salvos na desobediência mas salvos para serem levados para fora do Egito e agora depois de já estarem salvos do Egito onde é que o Senhor os conduziu? Vai conduzi-los ao Sinai e aí como disseste muito bem o Senhor vai-lhes revelar a lei a lei que não é nenhuma lei nova era a lei que eles já conheciam mas tinha sido esquecida não é? E agora vai-lhes apresentar a lei para dizer agora que já estáis salvos por mim já fostes salvos agora está aqui o padrão que vos vai indicar qual deve ser a vida que vós deveis viver a partir de agora. Ou seja qual é a grande lição que nós tiramos do Êxodo? Cristo não nos salva pela nossa obediência à lei Cristo salva-nos pela sua graça pelo seu amor portanto não há mérito não houve mérito algum da parte do povo de Israel que estava no Egito para serem salvos eles foram salvos pela graça porque o Senhor é bondoso é misericordioso teve compaixão daquele povo que estavam a viver em total desobediência e Deus na sua graça os salvou mas salva-os agora para uma vida de obediência não os salva porque eles estavam a ser obedientes mas salva-os para uma vida de obediência da mesma forma hoje Deus não nos salva porque somos obedientes nenhum de nós consegue ser obediente por si mesmo sem mim nada podeis fazer disse Jesus mas quando o Senhor nos salva na sua graça e só pela sua graça salva-nos para uma vida de obediência estás a ver a diferença? quando um Estado condena um criminoso a passar 10, 15 anos na cadeia por um crime qualquer e depois do cumprimento da pena o Estado recupera essa pessoa para a sociedade o Estado espera que a pessoa cumpra com as leis da sociedade e que não volta a cair no mesmo erro portanto se nós como homens exigimos isso uns dos outros naturalmente que Deus tem mais direito ainda de exigir de nós a mesma coisa eu já vivi eu já vivi uma situação aliás por duas vezes em que a polícia me apanhou em excesso de velocidade e lembro de uma vez particularmente em que eu disse olha e era verdade por acaso isto não foi mentira embora aquilo que eu dissesse não iria justificar o meu desrespeito pela lei que dizia que naquela estrada eu não podia ir eu estava com pressa tinha que chegar a um determinado local estava a fazer uma viagem de cerca de 200 e tal quilómetros e tinha que estar em determinado sítio e estava com pressa e ia em excesso de velocidade e aí a polícia passei lá num sítio que estava um radar que eu não vi e mais à frente mandaram parar e o senhor disse o senhor sabe o senhor sabe a velocidade vinha e eu imediatamente disse olha sei sei que vinha em excesso de velocidade então o senhor não sabe que é culpado por isso e eu disse o senhor o que é que eu lhe diga eu sou culpado então e porquê que você vinha olha expliquei na altura eu era enfermeiro estou estou para ir a um hospital e estava com pressa e o senhor na sua foi misericordioso disse olha está bem atendendo à sua condição portanto eu vou lhe perdoar não lhe vou passar a multa mas olha você daqui para a frente vai repara o que é que eu o que é que eu respondi disse ó senhor muito obrigado e sabe o que é que eu fiz quando eu saí perto do polícia vocês acham que eu voltei a estar em excesso de velocidade eu não voltei a fazer isso ou seja porque compreendi que ele me tinha sido tinha sido misericordioso para comigo que me tinha dado uma graça eu não merecia aquela graça o que eu merecia era pagar uma multa e uma multa forte mas o senhor me fez essa graça agora depois de eu me sentir graciado essa própria graça que eu senti que recebi me motivou a dali para a frente ir nos eixos a ser obediente e a não ultrapassar mais o limite de velocidade quando Deus é a mesma coisa quando nós sentimos verdadeiramente em cada um de nós mas isso tem que ser uma experiência que só cada um de nós individualmente pode viver eu não posso viver por ti nem tu podes viver por mim nem eu posso viver por qualquer um de vós nem nenhum de vós pode viver por mim quando cada um de nós individualmente vive essa experiência da graça do senhor sentir que ele na sua graça no seu amor nos perdoou nós sentimos imediatamente dentro de nós a motivação para obter essa lei agora temos nós a capacidade para obter não temos mas Deus providencia essa capacidade quando nós quando nós falamos quando nós falamos dessa lei moral que Deus deu para ordenar e regular o comportamento nós imediatamente nos lembramos dos dez mandamentos que foi esse documento que Deus entregou a Moisés até por duas vezes embora o documento seja exatamente o mesmo para que o povo pudesse obedecer eu nas notas escritas que acompanham o vídeo pode ser visto isto em mais detalhe mas eu achei bastante curioso e não há coincidências na escritura é que as características ou os atributos da lei são também características e atributos do próprio Deus que deu a lei até por exemplo Deus é santo Deus é justo Deus é bom Deus é eterno e Deus é imutável e podemos dizer exatamente a mesma coisa da lei e temos texto da Bíblia para definirem exatamente isso mesmo agora isto quer dizer o que? isto quer dizer que a lei que chega a nós sob uma forma que nós podemos ler e perceber de uma forma racional é com toda a certeza a transcrição humanamente entendível do perfeito e justo caráter de Deus ou seja o próprio Deus que fez toda a criação e ele estabeleceu mediante o seu próprio caráter os parâmetros de funcionamento dessa criação e os dez mandamentos mais não são do que um resumo do que um mínimo se calhar por isso é que eles são dez até não são sete um mínimo para nós podemos ordenar a nossa vida sob um ponto de vista social familiar pessoal moral até religioso para nos comportarmos de acordo e à semelhança desse Deus que nos criou a semana passada se aqueles que nos seguem se lembram nós falámos aqui do termo aliança aliança é o termo que podemos dizer resume toda a mensagem bíblica pois bem essa aliança é uma aliança entre Deus e o seu povo também essa aliança significa um compromisso que pode existir entre duas pessoas humanas ou até às vezes entre grupos maiores bom toda a lei regulamenta dois importantes relacionamentos primeiro o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo os quatro primeiros mandamentos portanto regulamentam o nosso relacionamento com Deus ao passo que os seis últimos mandamentos regulamentam o nosso relacionamento com o nosso próximo portanto a lei tem que ser vista no contexto da aliança e de uma aliança relacional portanto a quebra de qualquer mandamento é uma quebra desse relacionamento desse relacionamento dessa aliança desse desse contrato que eu estabeleço com Deus que Deus estabelece connosco um contrato por exemplo num contrato de casamento quando há a quebra da fidelidade por exemplo por transgressão do sétimo mandamento que diz não adulterarás o que é que a quebra desse mandamento faz naquele relacionamento quebra o relacionamento aquela confiança que havia entre marido e mulher sofre uma machadada terrível em alguns casos pode sobreviver e eu digo só sobrevive pela graça de Deus em outros casos pode não sobreviver portanto a quebra de qualquer mandamento é sempre uma quebra na confiança no relacionamento entre duas pessoas se eu tenho uma relação por exemplo de confiança comercial imaginem eu tenho uma empresa e tenho um outro sócio eu venho a descobrir que aquele sócio roubou dinheiro da empresa como é que fica imediatamente a minha confiança naquele sócio ela vai por água abaixo ou pelo menos leva uma grande uma grande quebra porquê? porque houve a quebra de um mandamento portanto os mandamentos são para preservar para conservar relacionamentos o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo se a minha vida for de acordo com a lei de Deus então eu vivo uma vida alegre feliz porque são relacionamentos com Deus e com o próximo que nos dão felicidade nesta vida essencialmente esses dez mandamentos que isso no fundo que acabou de dizer é uma promessa que o próprio Deus dá ou seja o cumprimento disto vos garanto felicidade e vos garanto felicidade para comigo e para com o vosso próximo e aqui eu faço uma divisão não é uma separação é uma divisão apenas para efeitos de raciocínio entre os quatro primeiros mandamentos e os seis últimos mandamentos os quatro primeiros definem como é que eu me devo relacionar com o meu Deus os seis últimos definem como eu me devo relacionar com o meu próximo e não é por acaso que aqueles que definem o relacionamento com Deus aparecem primeiro claro do que aqueles que aparecem para o relacionamento com o meu próximo porque eu preciso de me relacionar com Deus para me poder relacionar corretamente com o meu próximo todas as pessoas que não conhecem Deus na sua vida vão ter inevitavelmente problemas de relacionamento com o seu próximo inevitavelmente porque é impossível guardar a lei de Deus sem um relacionamento com o autor dessa lei o que quer dizer que se eu não tenho um relacionamento com o autor da lei eu nem vou conseguir portanto relacionar-me com ele nem vou conseguir me relacionar com o próximo por isso é que nós vemos o nosso mundo no estado em que ele está porque é que há tanto problema tanto conflito porque os seres humanos não se estão a relacionar corretamente uns com os outros e não se estão a relacionar corretamente uns com os outros porquê? porque estão a quebrar os princípios que devem precisamente preservar esse relacionamento entre humanos e ao quebrar esses princípios surge a desconfiança surge surge toda uma série de coisas isso que está a dizer pode ser tudo colocado dentro de um saco que é explicado por 1 João 3,4 todo aquele que pratica o pecado transgredido à lei porque de facto o pecado é a transgressão da lei é a transgressão da lei ou seja essa transgressão da lei introduziu o problema que nós temos aqui hoje exatamente Isaías 24,5 que foi outro texto que eu li a propósito deste assunto diz assim na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores porquanto têm transgredido as leis mudado os estatutos e quebrado a aliança interna que foi aquilo que estava a dizer há pouco exatamente ou seja nós temos aqui um problema e o problema é que a transgressão da lei fez com que acontecesse o pecado e o pecado espalhando-se fez com que a terra ficasse toda contaminada e essa aliança eterna ficasse quebrada mas este versículo aqui em Isaías diz que também há o problema da mudança dos estatutos ora eu não consigo encontrar na Bíblia Deus a mudar os estatutos nunca não consigo encontrar isso aliás já dissemos isso no princípio apesar de todos os problemas que existem todo o pecado toda a transgressão eu não consigo encontrar Deus a mudar os estatutos consigo encontrar Deus a oferecer-se para pagar a culpa da mudança da violação da lei isso é encontro mas da mudança não é encontro ou seja quando a Bíblia fala de alteração ou de mudança de lei nós devemos perceber porque quem que motivações houve para fazer isso ou tentar fazer isso para entendermos exatamente que há aqui alguém ou algo que se opõe a Deus porque se Deus dá a lei e não a muda e vem alguém que muda a lei há aqui um confronto há aqui uma oposição vemos logo quem é o Espírito que está por detrás aliás na primeira lição deste trimestre nós vimos o início do grande conflito o que é que Lucifer colocou em causa colocou em causa a Deus mas colocou em causa a Deus através da sua lei ao pôr em causa a lei de Deus estava a pôr em causa o autor da lei é óbvio não é quer dizer se eu tenho se eu tenho um princípio qualquer e alguém põe em causa esse princípio está a pôr em causa eu próprio não é portanto pôr em causa a lei de Deus é pôr em causa o próprio Deus ora é evidente que não é Deus Deus não está contra ele próprio portanto tem que ser alguém que está contra Deus e a Bíblia apresenta uma palavra muito interessante para falar desse ser que se opõe a Cristo que é o anticristo portanto anticristo é um ser que se opõe a Cristo que está contra Cristo embora anti este prefixo grego não significa apenas contra Cristo mas no lugar de mas no lugar de aliás quando alguém quer estar no lugar de Cristo é porque está contra ele é porque acha que ele não presta para nada e ele está melhor naquele lugar do Cristo ou seja neste contexto a lei não é boa tenho que ser eu a definir qual é a lei exatamente é exatamente é isso mesmo nós temos nos evangelhos declarações do próprio Jesus que vão no sentido da perpetuidade e da imutabilidade da lei talvez o mais conhecido de todos seria Mateus 5, 17 e 18 onde ele diz não cuideis que vim destruir a lei aos profetas não vim abrugar mas cumprir porque é verdade vos digo que até que o céu e a terra passe nem um jota ou um til jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido portanto isto aponta para a imutabilidade da lei mas antes de Cristo muitos séculos antes o profeta Daniel que já falamos em semanas anteriores escreveu que apareceria alguém que proferiria palavras contra o Altíssimo destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria ou seja agiria no sentido de mudar os tempos e de mudar também a lei ou seja está aqui uma designação uma explicação desse sentimento e dessa postura de anticristo que o pastor disse há pouco sem dúvida portanto nós sabemos historicamente que foi um poder surgido da corrupção da igreja inicial da igreja primitiva vamos lá recapitular um bocadinho a história vamos começar em Daniel pois bem no tempo de Daniel ele recebeu visões na semana passada nós dissemos que todos esses impérios referidos no livro de Daniel têm um propósito fundamental isto no contexto do livro de Daniel que é apontar para o tempo em que o juízo de Deus em favor dos santos do Altíssimo deveria acontecer na história mas nós tiramos outras indicações importantes dessa sequência de reinos e sabemos que portanto já no tempo da era cristã portanto haveria de surgir um reino representado pela ponta pequena em Daniel 7 que era essa ponta pequena iria surgir a partir do quarto animal que representava Roma portanto esse reino iria opor-se contra Deus iria opor-se contra o seu povo iria opor-se contra a sua lei e esse poder não há absolutamente nenhuma dúvida esse poder é o poder que resultou da amálgama que houve entre a igreja cristã e Roma pagã houve uma amálgama e dessa amálgama dessa associação dessa dessa união portanto repito entre Roma pagã entre o império romano e a igreja cristã surgiu Roma papal e foi esse poder Roma papal que dura até os nossos dias e vai durar até o tempo do fim foi Roma papal que procurou digo bem procurou mudar portanto a lei de Deus e mudou de que forma pegando os 10 mandamentos um simplesmente o eliminou completamente foi o segundo mandamento bom poder-se ia perguntar então mas se tirou um como é que depois dá 10 porque eles falam em 10 mandamentos é simples pegaram o décimo mandamento dividiram em dois então já dá 10 e por essa razão é que no mandamento segundo o catecismo da igreja católica que fala do dia de repouso não é o quarto mas sim o terceiro porque como o segundo salta fora o terceiro mandamento passa a ser o segundo o quarto passa a ser o terceiro e assim sucessivamente e no terceiro mandamento entre aspas deles diz lá guardar domingos e dias de festa ou seja pegaram no quarto mandamento e não o anularam mas fizeram aqui uma mudança ou seja em vez do sábado passou a ser o domingo isto para agradar aos pagãos porque os pagãos adoravam a sua principal divindade entre uma pleia de divindades que tinham a principal divindade que era adorada era o Deus Sol aliás e o dia da semana que era o dia em que essa adoração ao Deus Sol se fazia com mais afinco era precisamente o primeiro dia da semana daí que ainda hoje na língua inglesa na língua alemã se chama esse dia o Sunday dia do Sol ou Suntag portanto foi feita essa mudança para agradar aos pagãos porque houve a tal a tal aliança e portanto aqui houve cedência de parte a parte portanto a igreja cedeu para que os pagãos pudessem aceitar também algumas cedências então fez-se ali um compromisso de parte a parte só que esse compromisso vai violar aquilo que Deus estipulou e quando Deus estipula não se pode pôr em causa aquilo que Deus estipula nós temos outra evidência nós falámos no caso de Daniel que fez uma profecia acerca desse assunto mas já no tempo neotestamentário o próprio Paulo em 2ª de São Vicenso capítulo 2 vai-se mencionar exatamente a esse poder que surgiria e a linguagem é muito parecida com esta que nós falámos de se colocar no lugar de Deus que diz assim ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim o que é que não será assim o regresso que eles estavam a guardar de Cristo sem que antes venha a apostasia o que é a apostasia o desvio da verdade correto e se manifesta o homem do pecado o que é o pecado a violação da lei o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora alterar a lei do próprio Deus é uma forma de se levantar contra o próprio Deus exatamente aliás a esmagadora maioria dos protestantes ainda hoje vê nessa passagem uma descrição do anticristo e estamos plenamente de acordo quanto a essa interpretação porque aí se vê claramente o espírito do anticristo ou seja de alguém que está contra Cristo e que está contra Cristo ao ponto de se querer colocar no lugar de Cristo isto é gravíssimo não é? isto faz imediatamente pensar em Lúcifer ele quis também ocupar a posição que só Deus pode ter não é? porque ele é que é o Criador e agora neste poder ele vai refletir essas suas intenções exatamente nessa profecia de Daniel capítulo 7 nós temos aqui algumas características que nos permitem identificar sem dúvida alguma o papado romano como sistema não nenhuma pessoa em particular como o pastor explicou numa das semanas anteriores esse sistema como sendo este poder que atentou mudar os tempos e mudar as leis primeiro surge como a tal ponta pequena ou chifre pequeno o que indica que era um poder não grande como um império aqueles que o tinham sucedido na história profética de Daniel 2 por exemplo não é? mas era um chifre pequeno depois seria diferente de todos os outros que tinham vindo atrás os outros eram eminentemente impérios políticos e este assumia uma forma religiosa pela questão do compromisso mútuo que o pastor explicou mas não deixando de ser político não deixando de ser político claro até porque hoje o papado romano é um estado político ou religioso e é pequeno e o mais pequeno de todos ou seja o Vaticano é a junção entre um estado político e uma igreja uma igreja portanto é essa união que é algo impressionante que é uma união corrupta porque Cristo foi bem claro ao dizer dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César ou seja separação de poderes poderes eclesiásticos e poderes civis separados pois bem este poder juntou aquilo que Deus tinha separado e o que é impressionante é que nós encontramos por esse mundo fora por exemplo no mundo islâmico nós encontramos estados teocráticos completamente mas o presidente não é o líder religioso necessariamente pois e no Vaticano acontece isso ou seja não se dá o caso dele ser o líder religioso porque é presidente mas dá-se o caso de ser presidente porque é o líder religioso eu quando era estudante de teologia em França uma vez ouvi um professor meu explicar um pouco as leis religiosas em França e França bom tem uma grande herança negativa que veio da revolução francesa a França é um país chamado laico ou seja não se identifica com nenhuma religião então por essa razão os governantes franceses quando a nossa igreja às vezes quer dizer ah não nós somos um estado laico nós não favorecemos nenhuma religião mas depois na prática sabemos que favorecem grandemente a igreja católica romana e eu próprio fiz a pergunta ao professor então mas como é que os líderes da república francesa conseguem encontrar uma desculpa para dizer que nós como igreja adventista do sétimo dia não podemos ser beneficiados mas a igreja católica apostólica romana pode sabes qual foi a resposta que ele me deu que o argumento deles é não nós não beneficiamos nenhuma igreja nós beneficiamos o estado vaticano isso implica relações diplomáticas mas ao favorecer o estado vaticano está a favorecer a quem? com certeza a igreja católica apostólica romana porque a igreja e estado são a mesma coisa mas nós temos uma forma muito prática de demonstrar isso mesmo qual é? é que o nosso calendário civil português e noutros países também é afetado por feriados religiosos nós temos o natal temos o dia dos santos temos o dia da ascensão e todos os outros que são feriados não são feriados nem políticos nem históricos nem civis nem nada são feriados religiosos que o estado os reconhece como tal se porventura nós fomos a fazer uma proposta para o dia 22 de outubro de 1844 ser um feriado não estão a crer que o estado vá aceitar isso ou se porventura os islâmicos forem pedir para o dia de nascimento de Maomé ser feriado não estou a ver o estado aceitar isso mas aceita toda uma série de feriados que são dias católicos e nada mais do que isso portanto aqui nós podemos ver como é que o papado romano ainda hoje se mistura com os estados e não é só o nosso acontece em muitos outros depois diz também que este poder abateria três reis no versículo 24 que foram os três últimos povos bárbaros que dominavam a Europa na sequência da fragmentação do Império Romano e estes três povos que foram abatidos ou seja foram arrancados aliás o termo em Daniel 7 dá a entender que é um termo que dá a indicação de que foram desenraizados ou seja foram arrancados completamente eram povos que estavam ali perto de Roma ou seja eles ocupavam a Península Itálica e portanto era uma ameaça para os interesses do papado e portanto o papado fazendo recurso às forças imperiais de Roma pagã acabou com esses povos porque lhe faziam frente ali mais diretamente e depois temos a última característica esta mais importante de todas que vem no seguimento o que estava a dizer que diz que destruiria os santos do Altíssimo e que os santos lhes seriam entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo que em outras partes da Bíblia podemos falar de três anos e meio 42 meses ou os 1260 anos de domínio papal absoluto 538 que foi quando destruíram os Érolos que foi o último povo que se desopôs até 1798 quando a Revolução Francesa o exército francês foi a única coisa boa que a Revolução Francesa teve que acabou com o poder ditatorial que o papado romano exercia mas nós podemos ver aqui toda uma série de características que não podemos identificar com mais nenhum poder a não ser este poder político religioso do papado romano que entre outras coisas fez isto que a profecia disse que era tentar mudar os tempos e as leis e aqui nós devemos ser específicos até para benefício de quem provavelmente está a ouvir isto como novidade nós falámos dos mandamentos há pouco e este poder não foi atentar contra nenhum dos seis últimos mandamentos este poder reconhece as relações familiares as relações matrimoniais de propriedade e tudo mais mas temos um problema com os quatro primeiros é que este poder atenta contra todos os quatro primeiros em particular contra o quarto mandamento e aqui se calhar nós podemos demorar mais um pouco de tempo a falar sobre isso eu diria que todas as igrejas ditas cristãs ou que se professam cristãs aceitam os seis últimos mandamentos todas elas agora a diferença está nos quatro primeiros e aí temos que Roma a igreja católica apostólica romana não aceita o segundo nem o quarto e os protestantes aceitam o segundo mas não aceitam o quarto a mudança do sábado para o domingo a lição nos é clara aconteceu nos primeiros séculos e deixou uma tradição errada mas tão vincada tão vincada tão vincada que nem a reforma protestante conseguiu portanto anular o efeito dessa tradição e por essa razão é que os protestantes tradicionais eu gosto de enfatizar este termo ou seja que eles são tradicionalmente conhecidos como protestantes continuam a aceitar o domingo como o dia verdadeiro de guarda para os cristãos hoje só que os cristãos protestantes têm um grande problema e o grande problema é este é que eles dizem clamam que fazem da bíblia e da bíblia só sua única regra de fé e prática porque um dos grandes princípios da reforma protestante é só a escritura agora com só a escritura como é que se defende o domingo simplesmente não se defende então o que é que nós vemos nós vemos o mundo protestante a ter uma atitude completamente patética eu diria mesmo ridícula a tentar esgravatar na bíblia encontrar argumentos que não existem para supostamente dar base à tradição supostamente cristã da guarda do domingo não existe uma única passagem na bíblia do princípio ao fim que defenda portanto o domingo como dia de guarda para os cristãos nem uma só portanto eu continuo a esperar que os protestantes me apresentem evidências bíblicas para basearem e fundamentarem a guarda do domingo claro eles tentam e aqui na nossa lição nós temos aqui por exemplo temos aqui por exemplo alguns textos bíblicos mencionados na lição de terça-feira de terça-feira 8 de maio que são usados entre aspas por eles para dar uma suposta base para a observância do domingo quando nós analisamos em detalhe podemos passar algum tempo a analisar este texto em detalhe este texto eles não têm nada mas nada a ver com a observância do domingo nada isto é uma falsa interpretação portanto é ver conseguem ver nos textos o que lá não está isto é absolutamente incrível mas acontece como adventistas do sétimo dia ou como sabatistas poder-se apontar a nós esta intransigência em não reconhecer que na verdade o mundo cristão guarda e observa o domingo em memória da ressurreição de Jesus mas sendo que a igreja cristã predominante que é o catolicismo romano defende a observância do domingo eles mesmos reconhecem por escrito que não há uma palavra não há uma frase não há um único versículo na sagrada escritura que defenda essa mesma mudança eu tenho nas notas escritas que depois poderão descarregar eu tenho alguns textos de origem católica por católicos não é por adventistas que demonstram isso mesmo e eu vou apenas ler rapidamente dois que depois podem ver nas notas mais em detalhe e um diz assim isto são publicações escritas católicas o domingo é uma instituição católica portanto está correto não é uma instituição bíblica não é católica e a reivindicação eu prefiro dizer romana porque o termo católico quer dizer universal e eu também me considero católico e apostólico e apostólico também mas não romano mas não romano o domingo é uma instituição católica referente-se à denominação e a reivindicação à sua observância só pode ser defendida nos princípios católicos do princípio ao fim das escrituras não há uma única passagem que autoriza a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro aí estou plenamente de acordo completamente de acordo e vai estar de acordo com outra citação que lhe vou ler que diz assim também é uma citação católica de uma publicação americana que há mais de 100 anos atrás fez um estudo exaustivo para ver as razões da observância do sábado ou do domingo e eles concluíram assim a igreja católica mais de 100 anos antes da existência de um único protestante em virtude da sua divina missão aqui não estou exatamente de acordo mas é a reclamação que fazem mudou o dia de sábado para o domingo e aqui estamos totalmente de acordo portanto o próprio poder que Daniel profetizou que mudaria a lei reconhece que mudou a lei portanto não precisamos nem de fazer acusações nem de apontar dedos são os próprios que dizem que fizeram exatamente isso e fizeram isso com total arrepio daquilo que as escrituras autorizam portanto a conclusão é muito simples tendo em conta aquilo que o pastor disse quem observa o domingo como dia santo mesmo que não o saiba é católico romano exatamente quem observa o sábado do sétimo dia é um cristão bíblico exatamente e portanto nós não temos aqui podemos buscar e esmoscar não temos outra maneira de o dizer aliás até o próprio catecismo romano diz que o dia de guarda bíblico é o sábado Filipe eu por acaso podia ter trazido essa citação do catecismo da igreja católica eu tenho aqui ah tens aí ok ainda bem porque lá diz que Jesus há alguns que acusam Jesus de ter transgredido o sábado e eles dizem não, não Jesus nunca transgrediu o sábado está lá dito e o catecismo da igreja católica é por assim dizer o documento oficial do Vaticano sobre a doutrina oficial da igreja católica apostólica romana eu tenho já há muitos anos comigo esse esse catecismo comprei primeiro a primeira versão que saiu é em língua francesa já em 1992 e quis ter esse catecismo para eu ter um referencial seguro do que é a doutrina católica porque uma coisa é às vezes nós ouvimos dizer outras coisas às vezes pode ser uma declaração de um padre ou outro padre ou um bispo etc que às vezes colocam ali um bocadinho a sua opinião mas não ali aquele documento é o documento oficial com a assinatura do Papa na altura era o Papa João Paulo II portanto aí esse documento oficial diz que Jesus nunca transgrediu o sábado então mas Jesus se é o nosso exemplo e nunca transgrediu o sábado qual é o problema da igreja católica eu vou explicar porque eu descobri isto a igreja católica começa por raciocinar num argumento verdadeiro eles dizem assim Cristo conferiu autoridade à sua igreja e este argumento é absolutamente verdadeiro Cristo efetivamente concedeu delegou autoridade à sua igreja isto é um facto não podemos contestar isto é bíblico agora baseado nesse argumento a igreja católica avança então para outro terreno mas agora esse terreno é que já é um terreno perigoso e que é o seguinte em virtude da autoridade que Cristo conferiu à sua igreja nós como igreja no uso dessa autoridade mudamos o dia de repouso do sábado para o domingo estás a ver o raciocínio que eles fazem ora bem isto vai de encontro a um outro princípio bíblico que é o seguinte Jesus disse o servo não é maior que o seu senhor é verdade que Cristo conferiu autoridade à sua igreja mas essa autoridade que a igreja efetivamente tem é a autoridade que Deus lhe delegou por outras palavras a igreja só mantém essa autoridade intacta se fizer o que se estiver em plena consonância com aquilo que Cristo determinou com aquilo que Cristo fez e particularmente com as leis que o senhor ditou uma vez para sempre agora repare eu costumo dar esta comparação imaginem por exemplo a seguinte situação o indivíduo é proprietário de uma enorme empresa mas em determinado momento ele tem muito que fazer ou não tem mais tempo para gerir aquela empresa então ele escolhe um diretor executivo para essa empresa aquilo que hoje está na moda chamar um CEO ok Chief Executive Officer e agora ele escolhe essa pessoa e diz olha tu agora vais assumir a gestão desta empresa porque eu tenho outras coisas a fazer eu dou total autoridade sobre a empresa agora imagina esse indivíduo diretor executivo ouve o patrão dizer que lhe dá toda a autoridade e diz assim ok excelente então agora já que eu tenho autoridade posso mandar no próprio patrão isto faz sentido não faz sentido absolutamente nenhum ele só tem autoridade na medida em que está sujeito ao patrão e sujeito às normas que o patrão criou ele tem autoridade para gerir abaixo do patrão não acima do patrão ora a igreja recebeu a autoridade de Cristo é verdade mas não tem autoridade para mandar no próprio Deus que lhe deu essa autoridade isto é um absurdo de lógica isto nem cabe na razão de um ser racional e muito menos tem razão à luz da revelação mas é isto que a igreja católica fez com base na autoridade que Deus lhe deu que é um facto agora acha que tem o direito baseado nessa autoridade de ter feito mudanças na lei de Deus não tem essa autoridade nunca teve nem nunca terá ou seja a igreja só tem autoridade na medida em que está em plena e total sujeição ao Deus que deu essa autoridade isto é um ponto absolutamente crucial e é um erro de lógica gigantesco medonho nós podemos ver mas isto é típico dos sistemas de erro apresenta-se raciocínios corretos às vezes baseados em premissas verdadeiras mas depois ali como quem não dá mete ali água e aqui está a água a igreja nunca teve não tem nem nunca terá a autoridade para mandar no próprio Deus há uma coisa que eu sei pastor todos os países têm representados nos estrangeiros que são os embaixadores exatamente esses embaixadores são enviados com autoridade para representar o país exatamente se eles violam qualquer lei do país de origem são imediatamente despedidos claro e portanto ele tem autoridade para representar debaixo dos parábios e premissas que aquele país o colocou lá naquele lugar mas isto não faz toda a lógica faz mas eu talvez consiga esclarecer porque razão é que Roma ainda assim insiste nesse pedido e talvez se algum amigo católico ou até protestante estiver a ouvir isto pode fazer algum sentido no meio de uma coisa que não tem sentido nenhum nós ouvimos dizer aquele argumento que eu repeti há pouco que o domingo é observado agora pelos cristãos porque em memória da ressurreição de Jesus e por isso então o domingo agora é o dia de guarda o dia santo no testamento na verdade nenhum católico consciente esclarecido tem interesse neste argumento se algum católico usa este argumento algum bispo algum cardeal imediatamente devia corrigi-lo porquê? se este argumento é válido ou fosse válido então quer dizer que nós iríamos à Sagrada Escritura procurar uma razão para a mudança do sábado para o domingo isto não interessa à Igreja Católica porque a Igreja Católica reclama para si mesmo o direito para fazer coisas à revelia daquilo que diz a Sagrada Escritura então para o catolicismo romano eles têm todo o interesse em dizer a Bíblia não autoriza mas nós mudamos porque temos essa autoridade portanto a Igreja Católica como se coloca acima da Sagrada Escritura em todos os seus canos e sua tradição eles têm interesse em dizer não, até nem foi por causa da ressurreição isso foi o que nós achamos que devia ser mas é mudado porque nós entendemos que deve ser mudado e essa mudança reside apenas na nossa autoridade ou seja o próprio catolicismo romano reconhece que a razão para a mudança do sábado para o domingo não está em qualquer história ou mandamento das Escrituras mas está na autoridade que eles dizem que foi essa mal usada e deturpada que o pastor explicou justamente há pouco aqui nós temos fundamentalmente é uma questão de autoridade ou seja em que autoridade é que nós nos baseamos baseamos na autoridade da Igreja ou na autoridade de Deus e este é que foi o grande ponto de disputa de guerra de confronto quando surgiu o protestantismo na história é que os protestantes reclamavam que a única autoridade válida total para os cristãos é a autoridade da Sagrada Escritura ora isto chocou completamente de frente com o ponto de vista da Igreja Católica Apostólica Romana porque para a Igreja Católica Apostólica Romana a Bíblia eles concedem que a Bíblia tem autoridade mas é uma autoridade que está em submissão à autoridade da Igreja seja a autoridade da Igreja para o ponto de vista de um católico romano a autoridade da Igreja é superior à autoridade da Bíblia logo acham-se no direito de mudar as leis da Bíblia claro claro cá está ao passo que para o protestante a autoridade da Bíblia está acima da autoridade da Igreja a autoridade da Igreja tem que estar em total submissão à autoridade da Sagrada Escritura ou seja e este é o princípio que nós adventistas do sétimo dia e deixem-me enfatizar isto como os únicos e verdadeiros protestantes de hoje eu faço questão de dizer isso porque eu tenho muita honra em me apelidar de protestante porque a Igreja Adventista do sétimo dia é historicamente falando uma Igreja protestante e não só historicamente ela aparece portanto na sequência do protestantismo iniciado no século XVI por Martim Lutero e outros e que enfim já vinha a pré-reforma de antes a Igreja Adventista do sétimo dia está historicamente na sequência aliás a Igreja Adventista do sétimo dia surge a partir de membros com membros que vêm das Igrejas protestantes portanto está no fluxo do protestantismo o aparecimento surgimento da Igreja Adventista do sétimo dia mas mais mas mais nós somos a Igreja protestante uma Igreja protestante e eu diria a mais protestante de todas as protestantes porque nós continuamos digo bem continuamos a ser fiéis aos cinco grandes princípios do protestantismo sola scriptura solos cristos sola gracia sola fide sola ideo gloria nós como Igreja Adventista do sétimo dia aceitamos na perfeição isso portanto sola scriptura somente a escritura que é a única regra de base de fé e prática para nós somos cristos só Cristo é o nosso salvador o nosso mediador não há nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Pedro disse está registrado em Atos 4.12 sola gracia só somos salvos pela graça mediante a fé daí sola fide e sola ideo gloria só a Deus podemos dar glória portanto nós somos os únicos protestantes e portanto a minha a minha o meu apelo para o mundo protestante é este sejam fiéis aos princípios protestantes sejam fiéis ao princípio sola scriptura sejam coerentes é a única coisa que eu peço sejam coerentes nós podemos ver e para estabelecer aqui o raciocínio comparativo todas as doutrinas que neste momento são 28 da igreja adventista do sétimo dia tem a sua base o seu fundamento na escritura mas quando nós consultamos documentos doutrinários ou até dogmáticos católicos muitas vezes muitas e muitas variadas vezes há referência aos pais da igreja exato há referência aos santos x santo y e por aí fora e alguém aqui dirá assim mas os adventistas do sétimo dia também tem uma profetisa que contribuiu para as crenças isso não é verdade pelo contrário a crença no ministério profético da profetisa Ellen White é que tem que ser demonstrada pela sagrada escritura não é o contrário nós aceitamos Ellen White porque aceitamos a escritura e a escritura diz-nos que no tempo do fim o povo remanescente de Deus teria duas grandes características guardariam os mandamentos de Deus e teriam o testemunho de Jesus ora o testemunho de Jesus à luz do que a própria Bíblia diz é o espírito de profecia portanto Apocalipse 12 17 apresenta as duas características essenciais do remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus o testemunho de Jesus à luz de Apocalipse 19 10 é o espírito de profecia e à luz de Apocalipse 22 8 e 9 sabemos que esse espírito de profecia é nada mais nada menos do que o espírito que Deus coloca nos seus servos os profetas ou seja o que é que ligando todos estes textos o que é que nós remanescente de Deus no final da história humana Deus teria um povo remanescente e esse povo teria duas grandes características guardaria os mandamentos de Deus e teria um profeta no seu seio e agora há que dizer isto também nenhuma das nossas doutrinas não precisamos de nenhuma palavra de Ellen White para defender a validade das doutrinas em que nós queremos basta-nos a Bíblia e eu sou capaz pela graça de Deus de dar uma explanação bíblica só bíblica das nossas 28 crenças fundamentais e se alguém fala que nós estamos numa nova aliança que também é um assunto interessante que podemos debater ainda assim todas as nossas crenças conseguem ser fundamentadas apenas e só pelos evangelhos e pelo livro de Atos nem precisaríamos do resto da Bíblia se fosse preciso mas Jesus no dia da ressurreição deu um estudo bíblico àqueles dois discípulos com que se encontrou no caminho para Emmaus e o que é que disse e começando pelas escrituras todas as escrituras referiu o que o que constava nessas escrituras a respeito de quem a respeito de ele próprio e ele diz mesmo examinais as escrituras não disse examinais o que vai ser escrito quando eu partir examinais as escrituras porque são delas que de mim testificam exatamente agora pastor para concluir não poderia deixar de fazer esta pergunta para abordar isto por que razão é que é justamente a questão do sábado o ponto específico de destaque hoje e no futuro e que a igreja de Roma tanto insiste como mudou por que razão tem que ser exatamente o sábado repara Felipe o diabo ele odeia a Deus ele odeia por consequência a sua lei porque a lei é um reflexo como já dissemos do caráter de Deus mas de todos os mandamentos o que ele mais odeia é o quarto mandamento e por uma razão muito simples é que de todos os dez mandamentos o quarto mandamento é o único dos dez que contém o nome do legislador o nome do autor dessa mesma lei podem ler o primeiro o segundo o terceiro o quinto o sexto o sétimo o oitavo o nono o décimo nenhum contém o nome do legislador o quarto contém ou seja ao retirar o quarto ele retira por assim dizer digamos o fundamento de toda a lei mas no texto hebraico dos dez mandamentos existem tantas palavras antes do início do quarto mandamento como existem palavras depois do quarto mandamento o que é que isso quer dizer que o quarto mandamento está exatamente 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 no centro da lei de Deus e tudo o que era importante nos termos de bíblos ficava no centro tudo o que era importante ficava no centro portanto se o quarto mandamento está no centro da lei para nós hoje vemos quatro mandamentos numa tábua dez mandamentos no outro mas se víssemos numa continuidade verificámos que havia ali aquele quarto mandamento que é o maior mandamento de todos porque é o que tem o maior mais texto e tantas palavras acima como tantas palavras abaixo aquele corpo do quarto mandamento está exatamente no centro dessa lei portanto o diabo odeia este mandamento agora porque é que isto tem importância no tempo do fim porque no tempo do fim segundo o livro do apocalipse a grande questão que o mundo vai ter que viver e cada um vai ser chamado a tomar uma decisão é a quem é que nós adoramos adoramos a Deus ou adoramos o ser humano ou o inimigo porque ao adorarmos o ser humano estamos a adorar indiretamente a satanás será por isso por exemplo que o livro do apocalipse quando aborda as três mensagens angélicas quando faz o apelo para adorar aquele que criou os céus e a terra tem um discurso muito idêntico à redação do mandamento sobre o sábado por exemplo por exemplo na primeira mensagem angélica diz lá tomei a Deus e dai glória porque vinda é a hora do seu juiz e adorai aquele que fez os céus o mar a terra o mar e as fontes das águas isto é uma linguagem muito idêntica à linguagem do quarto mandamento portanto nós só podemos adorar aquele que fez os céus a terra arrumarem as fontes das águas respeitando o memorial desse criador que é exatamente o sábado agora muitas vezes nós e não está incorreto fazermos isso só que eu às vezes temo que ao darmos esta ênfase não estejamos a ver especificamente o que é que está verdadeiramente em causa mas eu creio que todos nós adventistas do sétimo dia percebemos isto agora aqui é um recado para os adventistas do sétimo dia quando nós falamos por exemplo da crise dominical que vai vir aí o decreto dominical reparem o grande problema que está em questão não é domingo versus sábado ou sábado versus domingo claro que isso é face visível muito bem dito tiraste umas palavras da boca o que verdadeiramente está em causa aqui é a quem é que nós adoramos adoramos ao senhor do sábado ou ao senhor do domingo é que se adoramos o senhor do sábado adoramos o senhor verdadeiro que é o criador dos céus da terra do mar e das fontes das águas se adoramos o senhor do domingo estamos a adorar satanás ou podemos dizer humanamente falando roma papal porque foi a autora diga-me autora humana humana exatamente do domingo como dia de guarda de repouso portanto a grande questão que nós e todo o mundo será confrontado no tempo do fim é a qual senhor nós adoramos aqueles que quiserem ficar fiéis ao sábado não é por uma teimosia ah que teimosos pá mas porquê que não há seu domingo porquê que não podem repousar no domingo porquê que porquê que querem repousar só no sábado porquê que não pode ser para mim tanto faz ter um dia de folga ao domingo como à segunda-feira mas é que para nós não é tanto faz isso porquê porque o que está aqui em causa não é eu ter um dia de repouso o que está em causa é a minha adoração a Deus e se está em causa a minha adoração a Deus então eu quero adorar a Deus de acordo com os seus ditames não com os meus e se o Deus a quem eu adoro me diz que é no sábado e só no sábado que eu devo adorar de uma forma especial então eu não tenho o direito de achar que eu posso adorar no outro dia qualquer da semana portanto o que está aqui em causa é a minha adoração a Deus portanto não é nenhuma teimosia sobre um dia se fosse a questão só de dia isso tanto importava não, 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 não o que está aqui em causa na crise que vai ser o clímax do grande conflito na história humana é a quem é que nós adoramos ou seja resumindo este assunto desta semana a mudança ou tentativa de mudança na lei é uma infidelidade para com o Deus Criador totalmente e a observância dos seus mandamentos ainda hoje é um requisito é algo que Deus pede ao seu povo para fazer por todas as razões que nós vivemos ó Filipe eu gostaria de terminar com aquele texto ou aqueles textos de Ezequiel 20 onde o Senhor diz o seguinte em Ezequiel no capítulo 20 alguns poderão dizer bom, mas isto é só válido para o antigo povo de Israel só que a Bíblia apresenta uma teologia sobre Israel Israel é o povo de Deus e portanto quando diz por exemplo que será estatuto perpétuo para os filhos de Israel esses filhos de Israel não devem ser vistos só os filhos de Israel os judeus do antigo testamento os judeus do antigo testamento os filhos de Israel segundo a teologia do novo testamento os verdadeiros israelitas são aqueles que são filhos de Deus aliás Paulo em Gálatas no capítulo 3 ele disse-lhe claramente Gálatas capítulo 3 e no versículo 7 ele disse assim sabei pois que os da fé que são filhos de Abraão e mais à frente no versículo 29 do mesmo capítulo 3 de Gálatas Paulo diz e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros de segunda promessa bom, que descendência é esta? é uma descendência espiritual portanto todos nós que aceitamos Cristo somos descendentes de Abraão nós é que somos os verdadeiros israelitas portanto quando nós pegamos nas promessas que Deus faz ao Israel do antigo testamento essas promessas continuam a ser válidas para o Israel espiritual de hoje e uma dessas promessas foi esta que nós encontramos então esse que é ouvindo como eu estava há bocadinho a dizer esse que é ouvindo versículo 12 também lhes dei ao meu povo de Israel os meus 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 sábados ou seja a lei provém de Deus não é não foi inventada pelos israelitas daí vem daí vem que o novo testamento diz que Jesus é o Senhor do Sábado exatamente também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim entre mim Deus e eles meu povo para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica e depois no versículo 20 diz santifiquei os meus mais uma vez os meus sábados pois servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus eu gosto tanto 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 destes versículos e gosto eu vou ser muito rápido por duas razões principais primeira é que diz aqui claramente que através deste sinal que são os sábados do Senhor eu posso saber eu posso ter a certeza que o Senhor me santifica bom a Bíblia diz em Hebreus 12 14 que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém pode ver a Deus até se é o que o texto lá não diz segui a paz com todos e a santificação sem as quais plural ninguém verá a Deus não, não, não não diz plural diz singular ou seja a única coisa que me impede ver a Deus é não seguir a santificação a paz com todos isso já depende por isso Paulo diz em Romanos 12 18 quanto depender de vós tendo paz com todos os homens quanto depender de vós e o Senhor veio trazer a espada também exatamente porque às vezes pode não depender de mim seguir a paz com todos não é um requisito absoluto para eu ver a Deus mas a santificação é mas se a santificação é um requisito para eu ter a certeza de que um dia verei a Deus como é que eu posso ter a certeza de que estou a seguir esse caminho da santificação aqui está a resposta se eu for fiel ao sábado eu tenho a certeza que Deus me está a santificar uau isso dá-me uma certeza medonha outra a outra certeza a segunda é que eu sei que o verdadeiro Deus é o meu Deus é o meu Senhor eu quando eu quando vivi em África eu vivi uma vez lá numa missão adventista onde o meu pai era professora eu ia comprar leite lá um Senhor que tinha uma grande manada e via que as manadas estavam marcadas porque havia outros vizinhos ali que tinham manadas também e repara imagina que uma manada desse Senhor ao qual eu ia se tresmalhava da manada e ia para outra manada e se ele desse por falta contando as cabeças de gato que tinha e desse por falta de um animal imagina que ele ia ao vizinho e agora dizia ó vizinho olha aquela vaca ali ou aquele boi é meu mas se aquela vaca ou aquele boi não tivesse o sinal dele como é que ele podia reclamar as vacas são quase todas iguais e ali eram assim de cor avermelhada como é que ele podia reclamar mas se a vaca tem o sinal do Senhor ele pode dizer olha está a ver ali o meu sinal e aí o vizinho não pode reclamar aqueles que Deus pode reclamar como seus no tempo do fim são aqueles que terão o seu sinal quando chegar a grande crise final Satanás vai reclamar não 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 este é meu e o Senhor diz assim o quê? o que estás para aí a dizer? esse é teu? com o meu sinal? então o Senhor diz não não este é meu e Deus bom isto é uma forma figurada figurada linguagem humana de explicar ou seja o Senhor não permite que aqueles que são seus possam ir para o lado do inimigo Satanás não pode não tem legitimidade para reclamar como seus agora há aqueles que dizem eu sou do Senhor mas não tenho o sinal Satanás pode dizer este é meu e o Senhor vai lá para os tirar e Satanás como diz o Senhor o quê? tens de tirar este quando ele tem o meu sinal o sinal da besta a marca da besta estão a ver a importância que isto tem? portanto ser fiel ao sábado é ter duas certezas primeira a certeza de que o Senhor me está a santificar e ao santificar está-me a dar o passaporte de acesso ao céu em segundo lugar eu tenho a certeza absoluta que pertence ao verdadeiro Deus e com essa com essa certeza o inimigo não pode reclamar a Deus que eu sou dele porque eu não sou dele última linha de hoje felizes e bem-aventurados aqueles que guardam a tua lei diz a Sagrada Escritura portanto este é o convite que Deus faz a todos aqueles que o querem seguir na observância dos seus mandamentos em particular na observância do sábado esperamos que o estudo tenha sido proveitoso esclarecedor para todos e talvez possamos terminar com uma última oração Senhor nosso Deus nosso bom Pai nós te agradecemos Senhor pela certeza pelas certezas que a tua palavra nos dá obrigado Senhor porque não nos deixas em terreno dúbio em terreno que que não é seguro ó Senhor muito e muito obrigado porque a tua palavra é uma rocha sólida e sabemos que toda essa palavra tem o fundamento da pessoa de vida do nosso Salvador do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo Senhor obrigado por estas certezas e que nós pelo teu poder e pela tua graça possamos viver essas certezas na nossa vida tendo assim a certeza de que tu és tu o verdadeiro Deus és o nosso Deus e que és o Deus que nos santifica que o sábado possa ser para nós aquele sinal pelo qual nós mostramos perante todo o universo e perante o mundo de que somos de facto teus filhos ajuda-nos Senhor a perseverar nestas verdades tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém nós voltamos a ver-nos na próxima semana até mais Amém